A farmácia Antero de Quental existe há mais de 70 anos, cumprindo a missão de aconselhar e servir. Disponibilizamos todo o tipo de testes feitos em farmácia, assim como uma vasta gama de produtos de saúde, higiene, cosmética e perfumaria. Venha descobrir connosco o que é melhor para si em produtos de saúde, tratamento e beleza. Os nossos profissionais têm muito gosto em o atender e dar-lhe o melhor aconselhamento, esclarecendo todas as suas dúvidas. Peso e tensão arterial também fazem parte da nossa missão. Estamos aqui para o servir.